Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, além da notícia. Eu estou nesse momento saindo aqui de casa e vou fazer uma visita à rodovia PI, que na verdade agora é uma BR, a 226, que fica entre Autos e a cidade de Coivaras. Alguns meses atrás, nós mostramos como essa rodovia se encontrava sob a gestão do governo do estado do PT. E agora, que ela foi federalizada, nós vamos mostrar como se encontra. Juquinha, vamos lá Juquinha, vamos lá. Vou colocar aqui a câmera para pegar o Juquinha. Então é isso. A gente se encontra já, tá bom? Bom pessoal, nós estamos seguindo aqui na rodovia BR 343 e daqui a pouquinho a gente vai entrar na estrada de Coivaras, que antigamente era PI 226. Agora é a BR 226, de acordo com o que nos informa com o superintendente do DENIT, Ribamar Bastos. Agora o governo federal está fazendo a recuperação da rodovia. Alguns meses atrás, nós mostramos que ela se encontrava completamente depreciada sob a responsabilidade do governo do estado. Então, quando ela passa pela responsabilidade do governo federal, obrigatoriamente ela tem que prestar um bom serviço à população, tem que ser uma rodovia de qualidade. Vamos ver agora. Aqui pela rodovia BR 343, estamos quase chegando na entrada ali, ó. Essa é a entrada da estrada que vai para o município de Coivaras. Esse aqui é o trecho inicial da rodovia. Está sendo feito o trabalho pelo governo federal, durante 10 anos, sob a responsabilidade do governo do estado. Ela estava quase que intrafegável. O senhor é o vigilante aqui? Sim. Como é o nome do senhor? Adriano Alves, carrega. Me diga uma coisa, desde quando essa obra está acontecendo? Começou no mês de julho. Começou em julho, né? É. Antigamente a rodovia aqui era estadual, sendo obra do DENIT é federal. É, mudou agora. Aí o senhor fica o quê? O senhor fica nos finais de semana? Não, um dia certo não. Tem... De dia, a noite reú, tem um passando para o outro. Cuidando do maquinário. É, isso. A construtora Vilasa. É. Está ficando bacana a obra. Está, beleza. Do governo federal, né? Do governo Bolsonaro, né? É. Ah, muito bem. Valeu. Mais uma perguntinha aqui. E o almoço é como? Eles mandam para cá. Ah, eles mandam a comida, né? Manda. Então... Eles mandam essa comida. Agora também não pode dormir, né? Não. Se dormir, se cochilar, o cachimbo cai. É complicado. É complicado. Valeu, cara. Valeu. Um abraço. Valeu, valeu. Nós estamos aqui. Agora não é mais PI, né? Tem que tirar da cabeça esse negócio de rodovia estadual. É uma rodovia federal, que é a BR-226 Altos Coivaras. O senhor Pedrina. Está aqui o nosso Juquinha, que é o companheiro de jornadas, né? Todas as matérias do Juquinha está por perto. Mesmo quando não é percebido, ele está lá do meu lado. Aqui é o maquinário da obra. Está aí, ó. Denit Vilasa, construtora a serviço do Denit. Obra realizada pelo governo federal. De modo que é importante essa obra. Também da empresa, né? Tudo bem. Então, vamos lá, pessoal. É isso. Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E só para registrar, o objetivo desse vídeo é exatamente mostrar a inércia do governo do estado na recuperação de rodovias estaduais. Depois desse tempo todo, o governo federal teve que estadualizar para garantir que a obra fosse feita. O meu questionamento é o seguinte. Até que ponto a população está percebendo essa ação do governo federal? Porque são várias as ações, BR-135, BR-235, BR-316, a duplicação da BR-316 entre Teresina e Demerval Lobão, a construção de uma ponte importantíssima na Estrada da Soja, lá na região sul, Alto Parnaíba, ligando ao município de Santa Filomena, aqui no estado do Piauí. E mesmo assim, as pessoas insistem em dizer que o presidente Jair Bolsonaro, que o governo Bolsonaro nada fez pelo estado do Piauí ou pelo Brasil. Para que a gente possa efetivamente mostrar, isso aqui é um fato. Isso aqui não tem opinião e não tem ilação. Isso aqui é uma realidade. Isso é uma ação, é uma obra do governo federal. Está aí, olha. Então, deixe o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações do sino para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Grande abraço, Tony Rodrigues, Além da Notícia.